E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Seguinte, a gente vai mostrar mais uma vez como fazer a conquista doidona, que é a conquista mais difícil que tem no Plants vs. Zombies, tá certo? Bom, primeiramente você tem que estar sozinho, tá? Nada de equipe. A equipe só serve pra atrapalhar, né? Doidona, não tem como. Porque fica... Eu diria que dificuldade multiplica pela quantidade de plantas que tem. Um só é um doidão fácil. É aí, quatro, às vezes quatro a dificuldade. Se tem uma equipe ruim, desequilibrada, aí não dá certo. Bom, seguinte. Lá em cima nós temos que ficar. E aqui a gente põe no jardim. É, senti cheiro de zumbis. E aqui a gente põe um monte de espalha de via flamejante. Porque eles causam bastante dano, principalmente aqueles zumbis que tem armadura. Aí vai ficar moleza. Moleza. A gente vai pensando que é fácil isso aqui. Eu gravei um vídeo. Olha o partilho. Só que não gravou meu áudio. Puta, eu fiquei bravado. A primeira vez não consegui. Na segunda eu gravei. Morreu uma vez. E eu e... Não gravou minha voz. Fique bravado. Depois da última atualização a dificuldade amunitou bastante. Mas não é nada impossível. O que é isso, cara? Que bagagem é essa, mano? Pô, esse zumbizinho fuleiro ia atacar. Tá de sacanagem comigo. Jogou cocô em mil pezes. Bom, vamos lá. Segunda horda. Aqui já foi soldado. Miserável, viu? Tá lindo. Só tem outro, cara. Porcaria. Os dois soldados é sacanagem. Oh, mano. Tá brincadeira. É muito difícil, né? Sobe aqui. E ataca o zumbi. Esses zumbinhos são muito miseráveis, cara. Ninguém vai atacar meu jardim, hein? Ninguém vai atacar. São muito... Que de erguas. Zumbinho, bombinha. Eles chegam nas plantas que você plantou e eles explodem. Beleza. Oh, 2.500. As dificuldades doidonas, esses objetivos dão muito ponto. Tá tudo em ordem aqui. Acho que deve ter lascado umas plantas. Tá mal humorado. Quem são os mal humorados? É o velhinho com jornal, né? O que é isso? 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 200... Não! É invisível! Aonde o cara coloca o teletransportador é muito sacana, né? Ah, mano, que porcaria. O cara não morre, cara. Ai, 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 viu? Fica mojadinho ali como é que tá, viu? Parar de acertar o chão. Ah, tem outro pilantra aqui. Cara, esses soldados são muito chatos, cara. Vamos lá, banho. Oh! a banho viu mano o cara ali curando você que me matou vai cagar naquele lugar lá vai nossa senhora cara pelo amor de deus não vou conseguir agora tem que plantar tudo de novo tudo e aí você morre logo cara que mudou a posição na hora que apertei é difícil aqui tá muito difícil aqui não era difícil tem um vaso sem nada plantado não explica isso né cara não esqueceu o vaso rapidamente plantando ali porque tá caramba caramba e ver se planta porcaria do girassol aqui seu jack o que eu vou conseguir completar isso aqui se cabeçudo fica plantando as coisas erradas tá maduro improvisado sem cumbi de banheiro na verdade não eu acho que é mais tranquila o que é mais que é mais e Que é o que você vai enfrentar se você jogar com uma equipe, haha, é foda demais. Os zumbis burras ficam ali atrás. Cara, quem tá atirando, bastando ali? Ufa! Caramba, hein! Legranda é final agora! Legranda é final! Bom, querido dragão, mano! Caramba, espero que não venha nada impossível, viu? Vem um Yeti, aquele louco lá, aquele zumbi dançarino, e ferrou. Haha, prefiro isso do que um zumbi dançarino. Que ali é aquele mala? Vai logo, cara é você, mano. Eu absorvi a energia dos miolos. Eu boro eu vou pegar alguma doença Eu boro eu vou pegar aqui Tira o tiro para me dar uma boa Eu tenho que derrubar. Mano, mata o meu girassol. Ah, que isso, velho. Isso é muito roubado. Porcaria, viu? Será que a gente gafa porrada de plantas de novo, né? Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. É foda. É foda. Vai, mandado aqui. Os bombinhas são muito chatos, cara. Os caras não estão nem aí. Vai tudo em tudo. Ah, mano. Sai fora. Eu odeio esse cara São os responsáveis por Afeijão Por favor, né Que merda que eu não sei Cadê? Cadê? Não sou bovado não, fila Oh, estamos indo melhor agora Beleza, está melhor agora Que é só eu e esse cabrão Logo Tem que se esconder dessa energia dele Ai caramba Essas plantas são muito vesgas também Não acerta um tiro Caramba Caraca, cara não morre Cai Jesus Que povo, mano Você tá falando? Que louco Acabei de fazer uma cagada Para, para com isso Para Ficar aqui Escondido Na retaguarda Daqui a pouco aparece um soldado desgraçado Aqui para me encher o saco A hora que aparecer eu me mando A gente tenta ficar o máximo aqui Até você ganhar tempo Aí, começou Ah mano, sai Abanho Sai, mano O feijão O feijão Caramba É que ele é tóxico Ele atrai os zumbis Tem essa também Não, sai Sai Você é muito lerdo Seu espalha de milha Sai Ainda da mãe Ainda da mãe Dois E anima já Yes Escapamos Caramba Seguimos Yeah Até sete mil Quase dezoito Nossa Foi difícil demais Tá muito difícil Tá Mas eu achei meio roubado Mas tudo bem Se vocês gostaram Deixa o joinha Deixa o favor Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Falou Valeu